Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elane Salete e esse aqui é um canal para pessoas criativas. Na aula de hoje nós vamos fazer mais um pano de prato, mais um barrado de pano de prato, dessa vez super fácil, ele tem um molde que facilita bastante para a gente poder fazer esse acabamento aqui no pano de prato. O molde vai ficar disponível para vocês lá no grupo do Facebook, o link para entrar no grupo fica sempre na descrição dos vídeos, tá bom? Então, é só entrar lá e procurar nos arquivos que o molde vai estar lá disponível. Espero que vocês gostem dessa aula, se gostar não esqueça de deixar um joinha no vídeo, não se esqueça também de se inscrever no canal, porque nas próximas aulas nós vamos ensinar para vocês como fazer embalagem, como embalar os panos de prato para entregar para os clientes, para vender, para expor, tá bom? Então, conto com você nas próximas aulas. Para isso, tem que se inscrever e acionar o sininho para vocês serem notificados quando tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Bom, para a gente começar a fazer esse pano de prato, primeiro de tudo, vocês vão precisar do molde, tá? O molde eu vou deixar disponível lá no grupo do Facebook, então, é só entrar nos arquivos do grupo que vai estar lá disponível para vocês esse molde. Ele tá em duas partes, tá? Vocês vão recortar e unir uma parte na outra na marcação que tem aqui no meio do molde, tá bom? Bom, com o molde já impresso, vocês vão pegar o tecido estampado e vão riscar o molde, olha só. Fazer o contorno externo do molde, tá? Eu marquei o meio do tecido para eu centralizar para não ficar torto, tá? Antes da gente costurar isso aqui no pano de prato, a gente vai costurar uma bordinha. Isso é opcional, tá? Só que se não quiser colocar essa bordinha, não precisa, não tem necessidade, tá? Como que eu vou costurar essa bordinha? Eu vou colocar uma cianinha aqui, aqui, ó. A cianinha também é opcional, se não quiser, não precisa, tá? Então, eu vou colocar a cianinha aqui e vou colocar um tecido em cima, direito com direito. Na verdade, meu tecido eu já vou costurar ele dobrado ao meio, porque daí eu já fico com o acabamento aqui em cima, tá? Então, eu vou costurar desse jeito. Tecido, o tecido principal, o tecido estampado com direito para cima, a cianinha aqui no meio, entre eles, e o tecido da bordinha dobrado ao meio, tá bom? E aqui eu já vou colocar a minha etiqueta também, na hora que eu estiver costurando. Primeiro de tudo, acho que eu vou fixar essa cianinha que fica melhor, que ela não fica torta. Então, como que eu faço? eu passo uma costura bem na bordinha aqui, assim, só pra firmar, pra ela não ficar escorregando, tá? Bom, então, olha, costurei a cianinha, coloquei a etiqueta, agora eu vou colocar o tecido da bordinha dobrado ao meio, tá? Dobro ao meio, bem certinho, vou alinhar com a borda e vou costurar este tecido. Tá? Então, ficou desse jeito. Tecido principal, cianinha e tecido de bordinha. Bom, agora a gente vai pegar esse tecido aqui e a gente vai pegar o pano de prato com o avesso virado pra cima, tá? Olha só, tô com o avesso do pano, a bordinha aqui, ó, já tá com, já tá feito o bainha, o pano de prato. É, vou marcar o meio meio dele aqui, bem certinho. A gente vai pegar o outro lado, que tá melhor. Ó, vou marcar o meio. Avesso pra cima, meio marcado. Agora, eu pego aqui o meu tecido com o direito pra baixo e alinho aqui, ó, meio com o meio, ó. Bem certinho, tá? Ó. Antes de eu costurar aqui, eu vou ao ferro e vou abrir essas costuras aqui, vou dar uma acertada, tá? Aí, depois que posicionou aqui certinho, a gente costura em cima do risco. Mas eu vou abrir as costuras primeiro, tá? Então, olha só, costurei daquele jeito que eu falei pra vocês, a cianinha e o tecido de bordinha, já fui ao ferro e já passei, ó. Ficou bem certinho, bem assentado. Agora, eu vou pegar aqui, ó, pano de prato com o avesso pra cima e o tecido com o direito pra baixo. Vou acertar meio com meio. Bem certinho, vou colocar os alfinetes aqui, pra ele não sair da posição. Agora, a gente vai costurar aqui em volta, tá? Pra costurar, a gente vai... Essa parte aqui de baixo, a gente vai se guiar pelo risco, tá? Aqui, ó, aqui na lateral, vocês vão começar a costurar desde aqui, ó. Deixa eu pegar alguma coisa pra mostrar. Ó, desde aqui, tá? Só que daí, vocês costurem bem na bordinha, não vão entrar muito aqui, porque senão o pano de prato vai ficar repuxando na hora que desvirar. Então, bem na bordinha, tipo, meio pé de máquina, tá? Vem costurando na bordinha com meio pé de máquina e depois vem guiando pelo desenho, pelo risco, tá bom? É, na hora de costurar no risco, diminui o ponto da máquina, que daí vocês vão conseguir fazer a curva melhor, tá? Se o ponto da máquina estiver muito largo, fica difícil pra fazer com precisão esses riscos, tá? Bom, então, olha só, costurei toda a volta, agora a gente vai recortar, tá? Vamos recortar deixando uma margem de meio centímetros e nessas curvas aqui, olha, a gente vai dar piques, tá? E aqui nessa parte aqui, ó, aonde faz esse biquinho, a gente dá três piques, que é pro tecido não ficar repuxando, tá bom? Desvira Desvira, acerta bem essas curvinhas e passa a ferro, tá? Então, eu vou acertar bem, vou passar a ferro, pra gente já terminar com a última costura aqui Bom, então, olha só, desvirei, acertei bem, ó Correi bem os cantinhos, eu uso um palito pra poder empurrar, pra ficar bem, bem certinho Bom, agora, olha como que eu falo, você tem que costurar bem na bordinha aqui, ó Porque ele dá uma dobradinha aqui o tecido Então, se a gente costura muito pra dentro, ele vai ficar dobrado assim Então, nessa parte tem que ser bem na bordinha mesmo, tá? Bom, agora, eu vou rebater uma costura em toda a volta, tá? E passar uma costura aqui em cima, tá bom? Tá bom? Olha, ficou desse jeito, tá? Com a costura bem na bordinha Tá bom? Bom, agora, vamos fazer um barrado aqui na parte de cima, pra ficar mais bonitinho o nosso pano de prata Bom, pra fazer o barrado aqui em cima, a gente também vai pegar aqui o tecido com o avesso pra cima E o tecido principal, o tecido do barrado, com o direito pra baixo, tá? E aí, a gente vai passar uma costura de pé de máquina Vou virar ele pro direito, tá? Certo? Bem, puxo bem Vou virar aqui pro lado direito, vou dobrar aqui a lateral, ó Dobro aqui Dobro esse daqui também, ó Vou dobrar ele aqui assim, ó Paralelo a essa bordinha aqui, ó Pra ele não ficar tão pequeno, tá? E dobro ele pra frente Aí vai ficar desse jeito aqui, ó Alinhadinho aqui na lateral e dobrado aqui, tá? Só que eu vou vincar isso aqui, eu vou ao ferro, tá? Eu gosto de vincar sempre pra ficar bem certinho, tá bom? Bom, então, olha só Vinquei, tá? Do jeito que eu falei pra vocês Ó a bordinha que fica do lado de cá Agora eu vou passar uma costura nas laterais menores E nessa parte aqui da frente dele, tá? Bom, então, olha só Nosso pano de prato ficou pronto Fiz a bainha aqui em cima Olha que gracinha que ficou Bem acabadinho Olha atrás Coloquei dois botõezinhos aqui, ó Só pra fazer um charmezinho Pra não ficar todo amarelo Olha como que é o botão Esse botão aqui a gente encontra Em casa de aviamento com facilidade, tá? Pode ser qualquer outro modelo Eu queria colocar o de joaninha Mas eu não tinha Então, eu coloquei esse decoraçãozinho Que eu tinha nas cores da estampa Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula O molde está disponível pra vocês Lá no grupo do Facebook, tá bom? E se inscrevam aí Pra não perder a próxima aula Que vai ser sobre dicas de embalagem, tá? Um beijo, fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau